Saudações meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Só hoje eu estou aqui estreando um formato novo, um formato que é um desafio para mim, não tanto ao Luciano Zini, que já está acostumado nesse novo formato, hoje eu estou aqui na casa dele, para a gente gravar um vídeo. E hoje eu decidi fazer um vídeo sobre conjuntura estadual. É um vídeo que eu não estou acostumado muito a fazer, mas dado o trabalho muito interessante que o Luciano vem fazendo, eu decidi trazer esse tema e eu estou hoje aqui na casa dele para entrevistá-lo sobre o pacote leite. Então, pessoal, eu quero já começar aqui a nossa entrevista e nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Então vamos lá, Luciano Zini, vamos te testar hoje aqui. Bom, então tá, no ano de 2014 até o ano de 2018, sob o governo Sartori, os servidores do Estado, eles sofreram com parcelamentos dos vencimentos, extinções de empresas públicas, autarquias e fundações. E a população, por outro lado, ela sofreu com os cortes na segurança pública. E aí a gente viu aquele corte dos combustíveis, a gente viu também o fechamento de alguns postos. Na educação, a gente viu o fechamento e a queda de investimento nas escolas, nas periferias. E, tirante a isso, nós tivemos no segundo semestre do ano de 2018, durante a eleição, o atual governador prometeu acabar com esse negócio de parcelamento, de buscar novas soluções para a geração de emprego, de novas receitas. E ele também prometeu um pouco de cautela com relação a essa questão das privatizações. Mas, cá entre nós, dentro da perspectiva de expectativa versus realidade, como que tu avalia esse um ano de gestão leite na comparação com o governo anterior e com o que ele prometeu? Olá, pessoal. Satisfação em estar aqui no programa Em Nome da Rosa com vocês. Respondendo a essa primeira pergunta do Cristiano, ao se comparar o governo Eduardo Leite com o governo José Ivo Sartori, na verdade, não muda muito a coisa. Porque, afinal de contas, o PSDB já era a base do governo Eduardo Leite do MDB. Que até no meio do caminho, lá, mudou a sigla de PMDB para MDB, como se isso fosse mudar alguma coisa do que ele já estava aplicando em termos de conjuntura estadual. Sartori inicia o governo em 2015. O primeiro decreto que ele faz é um aumento do próprio salário, salário do vice, e de todos os secretários. E depois que ele faz esse aumento para a categoria do secretariado dele, ele faz um decreto de contenção de gastos e instala o caos no Rio Grande do Sul, culpando o governo Tarso. E Eduardo Leite, quando assume, ele faz uma mesma linha de culpar o governo anterior, porque ele tinha ainda a folha de pagamento do mês de dezembro, tinha o décimo, que ficou sob a responsabilidade dele. Mas como se ele não soubesse disso, afinal de contas, eles estavam na base do governo. E o Eduardo Leite não deu aumento para o seu secretariado, mas ele ampliou o número de secretarias, eles estão com em torno de 25 secretarias, cada secretaria com um conjunto de cargos, de confiança e de salários. Em relação a essa fala a respeito da educação, o PDT foi governo junto com o Sartori durante os dois primeiros anos. E na medida em que tentava implementar a questão de escola de turno integral, que é uma das principais bandeiras trabalhistas, a educação... Foi defendida pela Luciano, pela Juliana, inclusive. Pela Juliana. Tinha confrontos diretos em termos de governo do Sartori. Então, no meio do governo, o PDT sai do governo do Sartori, e desde então é oposição. Inclusive, também foi convidado pelo PSDB para assumir junto o governo. E prontamente foi recusado isso, porque sabia-se que tratava-se de um governo liberal. Em relação às privatizações, Eduardo Leite, em campanha, diz que vai ouvir a população e vai deixar para a população decidir. E uma das primeiras medidas que ele toma é tirar da Constituição do Estado a exigência de plebiscito para acelerar os processos de privatizações das empresas públicas. Descaradamente, um governo liberal prestes a entregar o patrimônio público sem ter a legitimidade do povo. Porque ele prega um discurso... Eu acho que uma coisa que distingue o governo Sartori do governo Eduardo Leite é que o governo Eduardo Leite é um mentiroso descarado. E o Sartori ainda tinha caráter, muitas vezes ele não dialogava, tinha atitudes tanto quanto intransigentes, mas ele era sincero ao seu modo e dava a real. Vai ser assim e pronto. O Eduardo Leite ainda vai lá e diz não, no primeiro ano eu vou colocar o salário dos servidores em dia. Ah, eu sou filho de pai, mãe e servidores. Então ele conquista os servidores públicos com esse discurso. Na verdade, ele só foi eleito porque ele se colou como bom moço em relação a servidores, ele enganou muitos servidores públicos. Ele esteve presente em audiências com todos os sindicatos que representavam as categorias dos servidores do Rio Grande do Sul, coisa que o Sartori não fez, o Sartori se absteve. Então nisso ele acabou se elegeando. Mas assim, não muda muita coisa não, em termos de um para o outro. Eles continuam na mesma linha, privatista, liberal, entregando o patrimônio público do Rio Grande do Sul e jogando a culpa da situação financeira do Estado exclusivamente nas costas dos servidores. Isso os dois são iguais. Certo, então vamos aqui para a segunda pergunta. Agora nós vamos entrar mesmo no pacote Leite, certo? Eu costumo dizer que depois da eleição de 2018, que cada Estado tem uma filial do Bolsonaro, uma vez que o discurso das reformas liberais é defendido pelos monopólios de mídia, pelas grandes corporações e por outros grupos de pressão. E os governadores, por outro lado, eles têm colocado em prática esse discurso hegemônico. A destarte, o Rio Grande do Sul, conjuntamente com os estados do Rio de Janeiro e as Gerais, ele encontra um terreno fértil para esse discurso e também para a prática. E nós tivemos aqui, no caso do Rio Grande do Sul, uma semana a aprovação do pacote Leite. E aí eu queria te perguntar, afinal, no que consiste o pacote do governador? Quais foram as categorias mais gravemente atingidas? E por que dizem que a reforma da Previdência do governador foi ainda mais da coreana do que a do Paulo Guedes? Pois bem, há um contexto em que o governo vigente, o governo anterior, eles ignoram a questão da conjuntura do Pacto Federativo da União e do quanto reflete a retirada dos recursos que eram dos estados exportadores, como os que tu citou. Então, quem é mais impactado a nível Brasil é o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estão com parcelamento de salários, estão com essa situação, por quê? Porque os impostos que ficavam para os estados em relação à exportação, eles foram retidos pela União e não tiveram compensação de repasse. A economia desses estados gira em torno do que é produzido e exportado e era uma das principais fontes de arrecadação e a União, para tentar fomentar a balança comercial, retirar esses impostos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ele instala a crise nos estados, que perdem a sua questão da sanidade financeira. E aí há uma culpabilização dessa situação exclusivamente para os servidores públicos. E aí já tem um efeito da mídia de longo prazo que colocam a categoria dos servidores públicos como uma classe privilegiada, uma classe como se recebesse altos salários e que tivesse benesse, só que ignora o fato de, há cinco anos, estar com esse parcelamento de salário, não ter reposição da inflação. Então, há cinco anos, o salário aqui dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, que são mais de 300 mil, considerando inativos e inativos, ele não tem recomposição, está congelado. E na medida em que as coisas vão ficando mais caras e o salário está o mesmo, você vai perdendo o poder de compra como servidor público. Só que isso afeta também a questão da economia, porque ao afetar o poder de compra de 300 mil cidadãos do Rio Grande do Sul, você afeta também o mercado e aí você instala a crise que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul. O que eu entendo? Que o governo deveria tomar medidas para pressionar a União para ter mais repasses para o Estado e para que a gente pudesse evoluir. Em relação ao pacote que foi aprovado, quais são as categorias mais afetadas? Principalmente os inativos. São cerca de 165 mil servidores inativos. Então, você tem ali, vamos supor, uma professora que está com 75 anos, tem a sua remuneração, vamos supor, de uns 4, 4 mil e 500 reais. Vai agora perder cerca de 500 reais da sua fonte de renda, porque vai ficar retido como uma contribuição da Previdência que ela já se aposentou. E isso vai se passar a taxar a aposentadoria de todos os servidores inativos. Ali é onde ele obtém a maior fonte de economia, as custas do sangue dos servidores aposentados que deram uma vida nesse Estado. E se o Estado do Rio Grande do Sul, de certa forma, se destaca nacionalmente, é pioneiro em muitas áreas, muito se deve em termos da formação de recursos humanos. E quem formou esses recursos humanos foram os professores. Os professores que hoje estão penalizados, sendo humilhados. A gente vive numa conjuntura em que a parcela da população idosa é a que mais aumenta a nível de Brasil e a nível aqui também de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E nisso tu pega essa categoria dos inativos. Aí, ao mesmo tempo, o próprio Estado é responsável por isso, porque desde o governo Sartori a gente perdeu cerca de 25 mil servidores ativos. Os servidores ativos é que ajudam a sustentar a questão da aposentadoria dos servidores inativos. Quando tu reduz 25 mil servidores do quadro dos servidores ativos e tu não repõe, tu gera esse déficit, tu agudiza a coisa. E aí o que tu faz? Tu coloca a culpa nos servidores aposentados. Só que, na verdade, se tu tivesse tido a gestão desses recursos, eu, por exemplo, há cinco anos como servidor público da Secretaria Estadual da Saúde. Eu contribuí 14% da minha remuneração para a Previdência. Então, quando eu, ao final da minha vida profissional, tiver 40 anos de contribuição, esse dinheiro que eu estiver recebendo da minha aposentadoria não é um favor que o Estado faz para mim. É simplesmente uma devolução daquilo que eu investi durante toda uma carreira profissional. E isso, no discurso que o governo gasta milhões com comunicação e tem, diferente do Bolsonaro, o Bolsonaro tem a mídia, a Folha de São Paulo, completamente voraz em relação às medidas que ele tem tomado e críticas e tal. Como deve ser o papel de uma mídia sendo crítica a um governo. Aqui, a mídia do Rio Grande do Sul é completamente comprada. Os presídios estão pegando fogo e o que está saindo na mídia são flores. É o governador nomeando servidores na Secretaria de Segurança Pública como se ele fosse o salvador da pátria, o pré-candidato presidencial que vai melhorar a coisa do Brasil. Só que, assim, enquanto isso, ele está com uma avaliação em Porto Alegre de mais de 60% de rejeição como ruim ou péssima. Quando ele vai em qualquer evento público, ele é vaiado por todo mundo. E só que o que sai no Estadão, o que sai na Folha de São Paulo, que sai aqui na RBS, no Gaúcho, na ZH, é como se ele fosse o melhor governador do mundo. E nos bastidores, a gente lá no serviço público que está no dia a dia não enxerga isso. Bem pelo contrário. Condições de trabalho muito ruins, um descaso, uma desmotivação. Se tu for avaliar servidores da Secretaria Estadual da Saúde, cerca de 30% por ano saem por afastamento, por questões de saúde mental, porque tem depressão, porque tem insônia. Então, quem cuida do cuidador? Uma suposta área que deve estar cuidando do bem-estar da população, tendo esse descaso em relação aos seus processos de trabalho. E aí, ressalto também que na Secretaria Estadual da Saúde, em função da reforma da Previdência que teve a nível nacional, a PEC 6, teve reflexo diretamente aqui também, além do pacote do Eduardo Leite, que foi muito pior por esse contexto de taxar os aposentados, em relação a que muitos servidores foram lá e se aposentaram as prestas, sem nenhum planejamento. Então, eu coloco o questionamento dessas pessoas que não se planejaram, não se prepararam, não estavam prontas para se aposentar, porque tu tem toda uma questão emocional de tu estar ali 30, 40 anos trabalhando numa rotina, uma convivência social com os colegas, e tu deixar de uma hora para outra esse ambiente de trabalho, qual é o impacto que tem na vida de uma pessoa, né? Muitas vezes tu tem pessoas que talvez já perderam um companheiro, uma companheira, ou talvez não tenham filhos, não tenham família, e aquele ambiente do trabalho era o seu único espaço de socialização. Vão ficar agora em casa, reclusos, e vão perder dinheiro, muito dinheiro, em relação ao que tinham. E aí, como vai ficar a saúde dessas pessoas, né? Qual é a condição que o Estado fornece para elas? Então, só na Secretaria Estadual da Saúde eram cerca de 4 mil servidores ativos, e com essas aposentadorias em massa, mil pessoas pediram aposentadoria, a gente teve 25% de perdas do quadro. O último concurso foi em 2014, não tem concurso à vista, e é assim, uma desgraça para o SUS gaúcho. As consequências disso é a média e longo prazo, porque no Estado a competência da saúde é de coordenar as ações. Tu não vai sentir esses reflexos na saúde pública a curto prazo, porque a competência de executar é do município, mas vai ter impacto, sim, quando tu começar a média e longo prazo, como na verdade a gente já vê algumas áreas, como por exemplo a questão de HIV, AIDS, né? Tu tem a maior incidência de HIV em Porto Alegre, tu tem a maior incidência de HIV do Rio Grande do Sul, quando tu compara entre as outras capitais, entre os outros estados, saiu agora a questão de análise situacional para o plano estadual de saúde 2020 a 2023, a gente tem no Rio Grande do Sul uma incidência de novos casos de câncer, de 5 novos casos por ano a cada mil pessoas, quando a média nacional é 3, né? Por 10 mil. Então quando tu começa a analisar esses indicadores de saúde, é porque está tendo falha do Estado em termos de coordenar as políticas de saúde e fazer com que os fatores condicionantes e determinantes no território que impactam na saúde, lembrando que o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde não é simplesmente ausência de doença, mas é também qualidade de vida e bem-estar, né? E é onde eu acho que o gaúcho vai mais sofrer em relação ao impacto desse pacote, dessas reformas que ele promoveu. Bom, Luciano, nós temos visto em um discurso liberal de Estado mínimo que ele tem se tornado hegemônico e uma parcela significativa do povo brasileiro ele vai de encontro a essa proposta privatista da economia conservadora em razão até mesmo de uma certa tradição nos ditando em que o Estado ele se comporta como um provedor e a ele cabe o dever de certas funções inclusive, em parte, né? a tarefa do desenvolvimento por outro lado os conservadores e liberais brasileiros eles apostam antes no mercado e menos no Estado ou, né? nenhum Estado, né? se a gente for falar no caso do governo atual né? estou falando do governo federal é lógico assim cria-se o fosso da democracia liberal no qual os representantes diz todos os anseios dos representados o que é um dos reflexos até mesmo dessa crise que se tem discutido da legitimidade da democracia representativa sabendo que parte dos gaúchos era contrária ao pacote leite era preciso entrar em campo o poder da persuasão para demonstrar a importância do pacote leite né? então eu quero saber de ti quais foram os argumentos que a oposição utilizou para legitimar esse polêmico projeto? bom a gente tem uma situação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul onde o governo tem 42 deputados na verdade 40 mas tem os dois do novo que são mais alinhados com essa ideologia liberal ou com a proposta vigente do que os próprios deputados da base do governo então são 42 deputados de 55 quando tu considera a oposição a oposição ela é composta pelo PDT que são 4 deputados pelo PT são 8 deputados e a Luciana Genro do PSOL são muito poucos e acabam sendo atropelados pelo governo por quê? como que funcionou lá na Assembleia Legislativa? tu tinha as propostas de emenda onde tu tinha a população dialogando com a oposição e com a situação e tentando negociar só que quando chegava na hora de colocar no plenário o governo chegava às prestas com uma emenda de preferência com uma proposta de preferência o que é a preferência? tramitar em regime de preferência coloca uma emenda na hora do plenário que ninguém teve acesso ninguém pôde ler e já coloca para votar porque aquilo tudo é maconado e acordado previamente com as lideranças dos deputados da base e a oposição fica isolada desse processo e aquelas proposições e emendas que a oposição teve recebeu discutiu e colocou para ser debatida numa democracia onde é importante ter esse balanço de forças é completamente atropelado por isso que eu fico muito revoltado quando esse governador chega na imprensa e começa a dizer que ele é o governo do diálogo ele é o governo do diálogo aberto é coisa nenhuma é autoritário ele vai lá e faz aquilo passar em regime de urgência ele não escuta nada nem ninguém até porque assim quando tu olha para as raízes do projeto do pacote do governo Eduardo Leite ele surge principalmente duas, três cabeças quais são? a secretária estadual do planejamento a Leanne Nemos supostamente conhecida pela mídia gaúcha como a área técnica do governo quando na verdade ela não é área técnica coisa nenhuma ela é filiada ao PSB do Distrito Federal ela é uma servidora do Senado é a principal cabeça do pacote ela recebe lá uma remuneração de 30 mil reais do Senado sendo que 10 mil são de vantagens temporais que ela protocola aqui o projeto para tirar essas vantagens temporais eu questiono que moral ela tem para vir e propor que tu se retire essa questão das vantagens temporais e ela também recebe um salário uma função gratificada por ocupar a posição de secretária estadual de Estado isso soma total uma remuneração mais de 40 mil ultrapassa o valor do teto do STF quem paga isso é o Rio Grande do Sul somos nós cidadãos com os impostos aqui retidos e repassa isso para o Senado para ela poder ser cedida para cá o outro é o secretário estadual da Fazenda um cara que vem do Rio de Janeiro muito que bem que tal o Rio de Janeiro para a gente trazer um cara de lá para resolver as finanças daqui e o procurador geral da PGE que são essa suposta área técnica então não foi dialogado com a parte política que são os deputados da base que foram legitimamente eleitos pelo povo só que o que acontece o governo do Eduardo Leite quando se compara com o Sartori ele tinha sei lá 4 mil cargos de confiança à disposição ele lançou o governo com 2 mil cargos e aí na medida em que ele vai passando projetos na Assembleia Legislativa ele libera 10 cargos para um deputado libera 10 cargos para o outro se alguém vai lá e se posiciona contrário a ele ele vai lá e tira os cargos porque não tem dinheiro para investir tem 1 bilhão de atos discricionais então ele joga mais com os cargos de confiança é só a gente olhar no diário oficial as nomeações que tem após cada uma dessas votações importantes na Assembleia Legislativa o MDB chegou a receber a gente ouviu falar uns 180 nomeações aí o MDB chega lá na hora de estar dialogando com as pessoas ele diz diz uma coisa um discurso nossa parece que aquilo porque se destacou muito o MDB só em termos de visibilidade só que quando chegava no discurso era uma coisa que ele acabava agredando gregos e tolentos mas chegava na hora de votar votava vacunado com o governo então ele ganhou dos dois lados mas cachorro cachorrice também da parte do MDB porque se faz de ovelha mas na verdade também é um lobo lá no meio dos outros e em relação a essa questão liberal é muito uma manipulação da opinião pública e tentando direcionar para o que esse governo quer porque quando tu chega para conversar com alguém e hoje o que o mais brasileiro pensa ou enfim o gaúcho é a preocupação com a segurança pública até pelos crimes violentos que acabaram acontecendo aqui em Porto Alegre por exemplo teve aluno esfaqueado na fila do restaurante universitário teve mãe de filho de escola particular sendo assassinada na frente da escola teve uma médica assassinada na frente de um semáforo teve um cara assassinado no aeroporto então esses crimes violentos e amplamente divulgados pela mídia acabam sensibilizando a população a opinião pública para a área da segurança só que assim se tu olhar em termos dos números de homicídios eles não tiveram grandes diferenças de uns tempos para cá a única coisa é que esses crimes violentos eles saíram de regiões concentradas da vulnerabilidade social e começaram a vir para espaços onde tu tinha a suposta classe média e elite então ao se aproximar dessa parcela da população começa a criar o alerta em relação à segurança pública só que de quem é a competência da segurança pública é o Estado algum cidadão vai querer assumir a responsabilidade privada de responder pela segurança pública não se espera que o Estado garanta a segurança pública por muito tempo a educação e a saúde também já tiveram na opinião pública como prioridades e quando tu pensa em termos de saúde e educação tu quer que o Estado garanta então as pessoas elas não têm essa visão liberal elas não têm essa visão de Estado mínimo elas querem que o Estado proporcione essas coisas básicas de educação saúde e segurança só que o que acontece a gente tem uma assembleia legislativa com a amontoada de perspectiva liberal de pessoas que chegaram lá se elegendo muito em função do dinheiro porque tu considera o número de votos com o quanto se investiu em campanha tu tem uma correlação muito forte entre recurso aplicado em campanha e a questão do voto e aí quando tu tem representações que são mais populares não tem dinheiro e aí quando tu vai confrontar as novas formas de comunicação ou o que eram até então televisão rádio ou mesmo a questão de redes sociais hoje tem as redes sociais qualquer um pode se eleger não é bem assim se tu faz uma publicação orgânica tu vai atingir 100, 150 pessoas agora se tu impulsiona se tu coloca sei lá 500 reais no impulsionamento tu atinge 120 mil pessoas então o dinheiro está muito relacionado ao raio de alcance que se tem das ideias e as ideias que tem chegado ao povo às pessoas são as ideias liberais financiadas principalmente pelo capital por quem tem dinheiro pelos banqueiros que se beneficiam com isso uma das partes que mais me revolta é a questão do partido novo esse partido é o partido dos CNPJs o que acontece eles vão lá e passam uma falsa imagem como se eles estivessem beneficiando o povo ao abdicar das verbas públicas agora o vereador do novo de Porto Alegre fez um post ali no dia 9 de janeiro ele economizou 400 mil reais que ele não gastou ele só ocupou 900 reais da verba pública só que isso é o que eles cancaram para a mídia agora nos bastidores no estatuto do partido novo eles tem lá que eles podem receber recursos de CPFs e de CNPJs e esses recursos e quando tu recebe dinheiro do CNPJ de uma magnitude muito grande observem lá o candidato presidencial do novo o Amoedo o Amoedo tinha lá uma declaração de 500 milhões de reais se ele investe 10% disso no partido e o partido começa a investir no mercado financeiro multiplica esse dinheiro e aí eles tem dinheiro suficiente para se sustentar sem depender da verba pública só que o que acontece eles representam os interesses do mercado financeiro eles estão recebendo dinheiro por meio dessa questão do que se multiplica lá no mercado financeiro que é uma coisa que é responsável pela forma moderna de escravidão do povo por quê? porque tu não está gerando emprego e renda tu está concentrando renda então tem essas questões aí só que muitas vezes quem tem uma perspectiva diferente não tem a oportunidade de dar esse contraponto ou não tem o mesmo raio de alcance do que esses que estão no governo com visão liberal e aí a gente tem que ter espaços como esse até te parabenizo pela tua página de poder por meio disso fazer esse contraponto inclusive agora os Estados Unidos que historicamente é considerado um país de origem liberal e com governos liberais no poder liberais entre aspas porque eles fomentam com que os países em desenvolvimento não tenham essa questão de subsídio mas eles sempre subsidiaram os deles historicamente e agora com um presidencial se destacando declaradamente socialista o Bernie Sanders bem eu estive acompanhando aqui os stories da tua conta e eu acompanhei um pouco a trajetória de lutas que eu queria ter e até mesmo outras legendas de centro-esquerda empreenderam para vencer esse discurso do desmonte eu percebi ali os sindicatos muito bem organizados os deputados firmes nas suas posições e pelo lado do PDT eu percebi o empenho do partido em conversar com os prefeitos que demonstraram ali a contrariedade ao projeto e além disso eu vi nos teus stories que tu chegou a apresentar dez propostas ao governo como uma alternativa ao pacote leite e aí eu transfiro para ti quais foram essas dez propostas e quais delas tu consideras mais prioritárias se é que existe alguma que seja prioritária e quais eram os respectivos desafios de cada uma delas não precisa falar as dez mas pode focar em algumas bom e primeiramente em relação a parte do PDT o PDT é um partido democrático trabalhista então uma das coisas que a gente fez nessa tribuna popular da Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi apresentar em primeira mão um levantamento que a gente fez na Assembleia Legislativa de todas as moções recebidas no Estado contrárias ao pacote do governo Eduardo Leite contabilizando o número de vereadores que assinaram moções contrárias e aí se destaca ali o PDT que em termos de partido de oposição foi o partido que teve o maior número de vereadores assinando moções pelo Estado contrárias e aí quando se fala em termos de que o poder emana do povo então nada mais do que os vereadores representando qual que é o interesse do Estado como um todo da soma de todas as câmaras de vereadores da soma de todas as cidades do Rio Grande do Sul em relação ao pacote eram claramente contrários ao pacote até porque a gente tinha ali oitenta e poucos vereadores do próprio PSDB que é o partido do governo ou teve declaração do MDB do PP do PTB ou o PTB que era o presidente da Assembleia Legislativa o Pedro Lara cinco vereadores lá de Bagé que é a terra dele assinaram a moção contrária se declarando contra o pacote e me lindrando um pouco ali essas relações entre a base do governo porque a gente entra em 2020 em uma eleitoral se tu tem lá a base dizendo que é contrária ao pacote tem os deputados votando todos a favor do pacote com certeza isso vai refletir agora esse ano na questão das eleições municipais esse é o primeiro ponto agora em relação às alternativas o que acontece o governo desde Sartori foca só no custo nas despesas ele não olha para o outro lado qual é o outro lado o lado das receitas e eles ficam dando essa analogia em relação a uma contabilidade familiar eles ficam brincando com essa questão do orçamento familiar e o orçamento do governo ou do estado eles gostam muito de brincar mas é uma analogia ridícula eu vou entrar na linha deles e tentar fazer entrar nesse jogo deles e fazer uma analogia com o orçamento familiar se tu está apertado das tuas contas vamos supor ao invés de tu vender o teu carro ao invés de tu vender a tua casa ou ao invés de sei lá estar num aluguel que é mais caro ter que sair do aluguel mais caro e ir para um aluguel mais barato tu também pode aumentar a tua renda tu pode não sei se estiver numa capital numa cidade maior tu pode estar trabalhando de Uber a gente vive em tempo de Uberização ou tu pode fazer algum frilo tu pode tentar aumentar a arrecadação pensando na perspectiva de orçamento familiar que é o que esse governo faz eu discordo completamente disso porque a função de um estado e o papel dele não é que nem de uma empresa que tu tem que fechar o balanço financeiro o estado ele serve para induzir para regular para intermediar essa questão e sempre priorizando o bem-estar social não é papel do estado ter lucro não é papel do estado e é o que o governo tenta trazer essa lógica liberal de pensar que o estado é uma empresa e não é mas enfim esse é outro ponto agora em relação às alternativas é justamente isso é colocar um canhão de luz para o outro lado o lado das receitas porque o que acontece eu acho que quando tentar elencar as prioridades o primeiro ponto é em relação à união o pacto federativo o Rio Grande do Sul historicamente tem perdido repasses da união em diversas áreas teve uma parte dos fundos é um fundo estadual dos estados então todos os estados colocam um determinado valor da arrecadação lá e quem detém isso é a união por muitos anos ele ficou congelado o percentual deles então 15% desse fundo vinha para o sul e sudeste e 85% para o centro-oeste norte e nordeste isso tem um papel de desenvolvimento regional é importante só que assim ele ficou congelado e na medida em que tu tem essas situações de crise fiscal talvez tu deveria ter mudado esses percentuais de acordo com o que está instalado na realidade do momento e não se fez isso ele ficou congelado qual a consequência disso? hoje um professor com ensino superior no Rio Grande do Sul para 20 horas tem uma remuneração inferior a mil reais um professor de 40 horas tem uma remuneração um pouco mais de 2 mil reais aí quando tu compara por exemplo lá no Maranhão no Nordeste tu tem um professor que já sai de um salário de 5 mil reais que é o que deveria ser para todos e tu começa a gerar na verdade a gente já colocou um outro projeto para 6 para aumentar e em contrapartida o que o governo fez aqui no Rio Grande do Sul tirou um monte de coisa da categoria dos servidores do Magistério em geral tirando o interesse qual é o cidadão hoje o jovem que está na escola sonhando em ser professor e um professor do estado tu tira essa esperança dos jovens então e ao mesmo tempo relembro também que a gente tem 900 mil matrículas no Rio Grande do Sul na escola pública e na medida em que tu defasa a carreira que tu não valoriza o professor tu impacta no processo de formação desses 900 mil jovens que estão matriculados na rede pública estadual outra falando da alternativa então o primeiro ponto é com a união e aí a gente tem a questão da lei Candir que são dados do próprio tribunal de contos que tu perde mais de 3 bilhões de reais por ano 3 bilhões de reais por ano em 10 anos são mais de 30 bilhões de reais que o Rio Grande do Sul perde o governo diz que isso é mito mas na verdade o governo não quer assim dispor com o governo federal Eduardo Leite e seu governo se ajoelha à frente a Bolsonaro porque ele poderia ter um contraponto ele poderia usar todo o capital político que ele tem e de fato ele tem habilidades políticas grandes em vez dele pegar esse capital político que ele tem e direcionar lá para cobrar da união um retorno em relação a situação que a gente está passando não ele mira todas as energias dele para o servidor público só que o que acontece é o maior válvula de controle que ele tem em relação ao Estado são os servidores públicos porque se tu não tem dinheiro para investir o teu poder de ação fica limitado ao que os teus recursos humanos estão oferecendo da sua força de trabalho e a sua força de trabalho está completamente desmotivada com esse pacote desvalorizada humilhada numa situação em que se tu conversar com qualquer servidor público hoje eles estão pensando em sair do Estado e aí quando tu pensa em termos de vocação ou de talento inovação a inovação ela passa pelo tipo assim pelos recursos humanos e aí se tu desmotiva ou desincentiva os recursos humanos do Estado como é que tu vai promover inovação aqui no Rio Grande do Sul outro ponto lá em relação a alternativas que a gente teria é a questão de induzir por meio de políticas a questão da cadeia industrial porque hoje o que acontece a gente continua sendo uma colônia aqui no Rio Grande do Sul qual que é a base da nossa economia exportação do que de soja principalmente e de gado gado saindo vivo pelo porto de Rio Grande se tu tivesse políticas que induzissem isso tu poderia estar agregando valor como a soja induzindo que tu tivesse empresas para a formação de biocombustível por exemplo aí tu tem começo meio e fim e nisso tu gera emprego tu gera renda mas não vai lá e exporta matéria-prima bruta mais qualificada até porque a gente tem muitos recursos humanos a gente tem qualidade de recursos humanos tem qualidade de ensino superior aqui para poder só que os nossos recursos humanos estão indo para fora então a gente está perdendo está perdendo capital humano a gente tem também por exemplo a questão do gado tu pode usar a questão da cadeia no abate o couro o curtume calçados tu tem estímulos para fazer nessa cadeia e ao tu exportar matéria-prima bruta tu não arrecada impostos porque é isento pela lei Candir e tu ainda tem a questão que é o outro ponto importante que é as isenções fiscais 10 bilhões de reais em isenção fiscal 10 bilhões de reais são 5 folhas de pagamento dos servidores públicos aí quando tu vê lá uma sala lotada de empresários gaúchos dizendo que são completamente favoráveis a esse pacote porque estão macunados com esse governo porque ganham esses 10 bilhões de reais sem saber qual é a contrapartida disso isso é um crime com o gaúcho porque nesse contexto que a gente está tu não cobrar esses 10 bilhões de reais tu abdicar dessa receita e ir lá e tirar os 500 reais do salário de um professor pelo amor de Deus que inversão de valores são essas é o governo liberal que a gente tem bom e só para concluir então eu gostaria que tu falasse muito brevemente sobre essa questão da contratação de mais servidores para gerar receita que são justamente da área tributária tu também tinha colocado isso no projeto sim a gente tem servidores aprovados auditores fiscais do tesouro do estado são cerca de 100 servidores cada servidor tem uma capacidade de arrecadar 10 milhões a mais por ano então tu tem capacidade de 1 bilhão a mais de arrecadação só que o que acontece quando tu contrata ou se tu nomeia esses servidores eles vão estar impactando também nos CNPJs por quê? porque vão ser cobrados em relação a sonegação sonegação é outro ponto 40 bilhões de reais são os dados de sonegação que o estado não recebeu dos CNPJs os mesmos CNPJs que estão apoiando esse pacote então por isso que a gente tem que ter esse contraponto de olhar para as receitas e não só para as despesas bom então né Luciano nós estamos aqui chegando ao final da nossa entrevista e agora tem um desafio aqui para ti certo? porque eu já estava aqui combinado né a gente já tinha falado então vamos lá né combinado está ali né porque até agora eu não sei o que é esse desafio bom então vamos lá que tu vai conhecer né bom o PDT assim como outras siglas de centro-esquerda ele diz com muito orgulho né até mesmo pelo legado que ele construiu que ele é um partido a favor da classe trabalhadora e nós sabemos que do ano de 80 até 2016 a esquerda brasileira ela conseguiu ter uma capacidade organizativa muito boa né ela se formou dentro de partidos sindicatos federações associações nas academias nas ONGs e outros tipos de organizações coletivas entretanto após a queda do PT e a ascensão do neoliberalismo mais agressivo que a gente começou a ver ali com o Temer né a realidade do trabalhador brasileiro ela passou a mudar muito com as reformas como a reforma trabalhista com aquela aprovação daquela lei das terceirizações e também tivemos ainda outros elementos né como que acabaram surgindo nessa equação como a pejotização essas empresas de aplicativos como Uber NineNine PopUp iFood Rappi e outras né e isso de certa forma acabou contribuindo para um assunto que tu acabou de falar né que é a informalidade e a precarização do trabalho diante dessa nova realidade segundo o economista Márcio Polco o discurso dos partidos e dos sindicatos ele se tornou uma retórica um pouco envelhecida porque aquela sociedade que surgiu com o PT segundo ele ela acabou deixando de existir então eu quero saber na tua opinião ainda que a esquerda ela tenha toda essa estrutura que eu comentei anteriormente por mais que ela que ela tenha essa estrutura toda por que que ela tem tido tanta dificuldade para dialogar com os trabalhadores e por que dessa inércia daqueles que mesmo sofrendo com essa precarização eles não conseguem reagir enquanto nós vemos os nossos vizinhos latino-americanos pegam no fogo Ah você preparou um desafio tanto aqui né como é que um engenheiro conversa sobre política sem ter tanto repertório conceitual assim como o pessoal que tem formação de humanos nós vamos tentar primeiro ponto eu acho que tem uma questão de o governo do PT à esquerda ao chegar no poder por meio do PT ele teve grandes conquistas principalmente na área de educação no ensino superior o número de vagas que aumentou nacionalmente é reconhecimento a gente tem que dar os louros ou a questão de toda a bandeira que o Lula levantou e a questão da fome o programa Fome Zero Bolsa Família que tirou grande parte da população brasileira que vivia abaixo das condições de miséria e quando você tem essa questão de necessidades básicas essenciais não supridas você acaba bom acho que é o principal mérito que tem a reconhecer do governo do PT só que tem outros campos em que o governo não olhou então a questão de segurança pública por exemplo não teve nenhuma resposta para quem está lá na periferia sofrendo diariamente com as violências e que talvez o Estado deveria estar tomando alguma providência deveria estar tendo alguma política pública direcionada para isso e não deu resposta para isso ou então onde o Estado deveria estar presente por meio de escolas ou até a questão religiosa o Brasil por muito tempo foi majoritariamente da Igreja Católica a Igreja Católica está muito concentrada nos centros da cidade nas periferias a gente tem a multiplicação de diferentes matrizes de religião ocupando um espaço dando um suporte para as pessoas que talvez uma carência que é onde o Estado não alcançou essas instituições alcançaram e essas mesmas instituições ao mesmo tempo que eles ocupam um Estado que talvez devesse ser um espaço que talvez devesse ser pelo espaço ocupado pelo Estado eles acabam suprindo aquela demanda e depois se torna um potencial em relação a um eleitorado e que é o cenário que a gente vê hoje da bancada evangélica no Congresso Nacional com um número cada vez maior de deputados ou mesmo um presidente hoje da República que nitidamente está ligado com esse grupo e foi puramente por não ter olhado para essa perspectiva quando tu relata ali a respeito de espaços de movimento social que historicamente o Brasil teve desde que ele se redemocratizou foram lutas intensas que tiveram quando tu cita como hoje estão os nossos irmãos latinos pegando fogo literalmente e aqui a gente parece que está nessa inércia mas a gente teve na verdade um outro movimento que foi um movimento talvez da classe média ou dos jovens porque quando se pensa em 2016 tu teve essa efebrecência em diversas capitais brasileiras e que culminou com o impeachment da Dilma e tivemos os movimentos de 2013 os movimentos de 2013 mas o que acontece o governo do PT para quem tinha muito dinheiro ele deu mais dinheiro ainda que são os banqueiros se maconou com esse lado e essa classe muito abaixo da pobreza foi lá e redistribuiu a renda que é uma coisa boa mas quem pagou isso foi a classe média que teve que tirar do seu para dar para cima e tirar do seu para dar para baixo então tu gerou uma massa de insatisfeitos que eu analiso como os principais responsáveis por terem tirado o PT do governo e ter ficado com esse antifetismo que muitos desses que estavam lá fervorosos contra o PT talvez no passado tinham sido os próprios eleitores que ajudaram eles a se eleger e aí tu fica com um vácuo de representação talvez muitas dessas pessoas que votaram no Bolsonaro não teriam identidade com as bandeiras que ele defende talvez pelo contrário até a aversão mas se colocam nessa situação por querer justamente uma mudança ou algo diferente e que talvez não tenha sido proposto enfim ocupado espaço que eu acredito que para 2022 com um projeto nacional de desenvolvimento tocado nasce no PDT e a frente pelo Ciro Gomes que é o que eu acredito que a gente precise porque por exemplo quando se olha para as últimas eleições quem é que trazia pautas e tentava trazer para o debate outras discussões que não fosse aquela coisa polarizada era principalmente o Ciro Gomes que ficou em terceiro lugar então sinceramente eu esperaria que a gente tivesse um debate mais qualificado que a gente pudesse nas próximas eleições estar debatendo ideias projetos propostas para que pudesse estar pensando o que é melhor para os brasileiros e não essa coisa polarizada sobre paixões sobre quem é do lado do Lula sobre quem é do lado do Bolsonaro e com uma coisa do ódio que daí tu torna aquilo irracional conecta com as emoções e acaba sendo prejudicado somos todos nós porque daí a gente não tem uma linha de uma política pública de um projeto que se reverta efetivamente em frutos que sejam para todos e hoje o governo que está aí posto liberal é um governo que está atendendo nitidamente os banqueiros com o Paulo Guedes lá vindo do mercado financeiro está maconado com isso qual é o desenvolvimento que a gente vai ter qual a perspectiva e esperança que a gente tem de Brasil tu privatizando todas as empresas públicas tu sucateando a questão do serviço público e quando tu fala essa questão da terceirização da onda que a gente tem da uberização a gente vive um momento de mudança da sociedade e não sei se tem muito como lutar contra essa onda agora o que talvez possa fazer é um ponto de amenizar eu uso muito o uber e seguindo o converso com os motoristas de uber e é uma desgraça porque quando eles ficam doentes eles deixam de receber esses dias eu estava pegando carona eu usei o uber com uma motorista uma aluna de psicologia ela disse eu fiquei doente eu fiquei quatro dias sem trabalhar eu fiquei sem dinheiro e aí o que pode acontecer daqui 30, 40 anos quando essa massa que hoje está nesses trabalhos informais estiver numa situação numa terceira idade talvez doentes talvez precisando de algum tipo de assistência de onde vai vir se talvez passou uma vida inteira sem estar contribuindo e é isso que eu acho que o governo vigente não está pensando lá na frente e aí toma essas medidas de tirar agora sacrificar uma geração de agora que talvez vai ser mais sacrificada ainda no futuro mas que diga-se de passagem que a própria esquerda também não tem discutido muito isso pelo que eu tenho percebido eu acho que tu tem razão acho que tu tem razão tem muitos espaços que a esquerda talvez poderia estar entrando no debate e sinceramente quem eu entendo que quem desqualifica muito o debate no campo da esquerda é o PT porque fica nessa perspectiva de lula livre lula livre e tipo assim monopoliza a pauta tu não abre espaço pra tu poder estar discutindo agora se tu for olhar por exemplo Ciro Gomes Ciro Gomes a cada três meses está fazendo observatório trabalhista discutindo os dados do governo Bolsonaro só que tu não tem a mesma visibilidade a mesma debate a mesma raio de alcance de discussão quanto uma mídia sensacionalista que super maximiza uma liberação do lula da cadeia então a gente tem essa questão do contexto ou mesmo sei lá mas só pra retomar a questão da modernização que a gente estava falando por exemplo eu vejo que nós tivemos no final do ano uma greve do rap desses aplicativos de entrega de comida tivemos dos transportes porque esses trabalhadores muitas vezes chegam a trabalhar 14 horas pra que eles tenham um rendimento razoável e aí nós vemos essas pessoas insatisfeitas com essas condições e nós não vemos por exemplo a esquerda discutindo isso com mais seriedade com mais frequência eu acho que de fato é uma demanda que a gente tem de poder debater e discutir mais isso mas também tem um outro fenômeno social que é a questão da individualização as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu do que o pensar do coletivo e aí tu tem que despertar esse porque é a coisa mais emergente quando tu sei lá começa a dirigir um Uber tu já tem um retorno imediato ali tu pode estar ganhando 100 200 reais por dia aquilo cria uma falsa impressão de que tu tem um empoderamento mas na verdade tu não está pensando em uma coisa mais macro então até teve agora com aquela fala infeliz do atual ministro da economia em que as empregadas domésticas estavam indo pra Disney mas no momento de gestão de do Paulo Guedes a gente tem engenheiro sendo motorista de Uber eu tive colega que estudou na PUC engenharia química graduado e entrou no mestrado comigo na engenharia química e depois que de formado no mestrado vendendo vendendo doce na fila do restaurante universitário depois do almoço olha que triste pra todo o investimento que tu tem pessoal público porque a educação superior ela tem um custo pro estado que é pra tu poder talvez ter um retorno pra sociedade em soluções e alternativas e é muito triste isso tem acontecido muito isso é uma crítica também que eu tenho ao PT porque ele apesar de ter ampliado o número de oportunidades hoje tem muito mais pessoas formadas no nível superior tu não gerou política estruturante ao ponto de tu poder oportunizar onde recolocar essas pessoas e isso depende de induções da política a indústria no Brasil por exemplo reduziu a participação do PIB de 33% que chegou a ter hoje pra menos de 12% 10% mais ou menos é e a indústria que supostamente gera emprego e renda e o que acontece quem tem grande capital ao invés de investir em algo assim um bem ativo que possa gerar emprego e renda acaba investindo no mercado financeiro porque vai ter uma perspectiva em maior lucro lá só que pra regular isso de quem depende vai depender do BNDES vai depender da política monetária implantada pela economia e num governo como o de Paulo Guedes ele tá completamente direcionado pra o mercado financeiro pras diretrizes ações da dívida pros títulos da dívida brasileira que na verdade essa forma moderna de escravidão que a gente tem e que esse governo é completamente marconado com isso agora o que fazer em relação pra tentar despertar essa consciência social da população acho que é isso que a gente tá fazendo aqui por exemplo debater discutir sobre isso o canal que tu tem que eu acho que é uma iniciativa fantástica de poder se conectar com pessoas que são do Brasil inteiro e tá discutindo esses temas porque não é um problema aqui de Porto Alegre não é um problema aqui do Rio Grande do Sul é um problema de toda a capital é um problema de toda a grande cidade e só pra aproveitar também e fazer um link em relação a essa questão da uberização era o como é que eu lembro quando tu tem a comida da iFood iFood tem o Happy era um desses teve uma foto assim que surgiu até meio que uma comédia é o meme uma comédia dramática que mostra um cidadão com essa caixa que leva nas motocicletas e ele tipo assim fazendo as necessidades no banheiro daí tu enxerga a foto assim do negócio da caixa que ele tá transportando a comida e ainda faz a provocação e a preocupação que a gente tem com o coronavírus sendo que tu tem essas outras situações de risco ali sanitário passa por isso também a própria questão da saúde aqui pode estar sendo exposto uma pessoa quando encomenda alguma comida dessa que vai ser super barata a entrega ali mas quais as condições em que for ter se transportado pensando já na perspectiva de segurança alimentar eu como fiscal sanitário não posso deixar de pensar nessa perspectiva também além de toda essa conjuntura social é o próprio cidadão que tá usufruindo daquele serviço por muitas vezes ele não ter um controle do Estado que entra nessa lógica da liberdade do neoliberalismo como tu bem colocou mas e quando começar a gerar consequências que daqui a pouco as pessoas adoecerem porque receberam um produto em casa que se contaminou nesse transporte e aí aí quem que vai responder vai chamar um teleatendimento da Uber vai chamar o SAC é verdade era isso então bom então eu te agradeço por ter feito essa entrevista aqui com a gente e agora eu deixo um espaço para te fazer um jabá divulgar suas redes sociais seu trabalho enfim fica à vontade bom eu agradeço pela oportunidade por essa a gente poder ter trocado essa ideia aqui em relação ao jabá eu estou com as páginas tem Twitter Instagram Facebook é tudo arroba Engie Zine e eu também estou fazendo um programa semelhante ao teu que é Café com Zine que toda semana eu vou estar tendo entrevista com alguém e poder divulgar essa questão de conteúdos a principal bandeira que eu levanto é a questão do saneamento básico então a gente tem no Brasil mais de 100 milhões de pessoas que não tem acesso ao tratamento de esgoto a ausência de tratamento de esgoto implica na contaminação dos nossos mananciais depois tu capta uma água para abastecer a cidade de água para consumo humano e tu tem um risco de saúde pública ali embutido e muitas vezes as pessoas não têm consciência então eu faço doutorado em engenharia química e eu pesquiso justamente as contaminações na água e os impactos na saúde então eu pesquiso as contaminações químicas as doenças crônicas as contaminações microbiológicas as doenças agudas na parte do esgoto tem a questão de protozoários e são as causas de grandes surtos que a gente tem nas cidades de grande magnitude e que se tem uma falha no processo de tratamento tem risco de ter surto nas cidades e além disso também a perspectiva que no próprio setor de saneamento ainda é uma área que a gente precisa avançar em termos de pesquisa que é os riscos químicos que o esgoto tem em relação à saúde pública pela concentração que isso tem principalmente nas grandes metrópoles então quem tiver interesse nessa pauta e quiser acompanhar mais sobre o assunto segue lá arroba engenheirosini um abraço a todos e obrigado pela oportunidade pode deixar eu vou deixar depois linkado depois me passa todos os links que eu vou deixar aqui na descrição se o pessoal se interessar Zine valeu aí pela participação valeu Cristiano e pessoal você já sabe curte compartilha comenta e continue acompanhando o nosso trabalho muito obrigado e até mais